É, é, é na Colômbia Hoje é fudo su na Colômbia Fudo su na Colômbia Colômbia E tô pronto na Colômbia Colômbia Hoje é fudo su na Colômbia Fudo su na Colômbia As piras piranha até pão As piranha até pão Mas a bancão Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda O PT que te bota a bota, vai no avião, cê tá no garoto Putaria vai fluir, joga bebê com cima de mim O PT que te arrepia da sacanagem vai fluir Pertando é só vou no avião, safada, sem ligar na ideia que eu vou te falar Perere, a cano, 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 perere, a cano pode parar Perere, a cano, perere, a cano, pode parar Perere, a cano, pode parar Perere, a cano, 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 perere, a cano Ela falou que queria fuder E quem gosta a noite toda O PT que te bota a bota Vai no avião, cê tá no garota Putaria, vai fluir Joga bebeca por cima de mim O PT que te arrepenta Sacanagem, vai fluir Aperta da sua banda, vi essa foda Sem ligar a ideia, como eu vou te falar Perele, a cano, 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 pode parar Perele, a cano, tem quem balançar Perele, a cano, pode parar Perele, a cano, tem quem balançar Sacoa dessa puta pro lado e pro outro Manda o PT que vai te arrebentar Perele, a cano, pode parar Caralho E quarenta, eu não quero mais ver peca Quero ver seu canal Tchau Tchau